Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo! Família Fute Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha. Neymar e Luva de Pedreiro se encontraram e o craque do PSG falou do menino após o encontro. Hoje conheci um menino que luta pelos seus sonhos e por sua família. Eu me vi nele por sua simplicidade e felicidade. Luva de Pedreiro, te desejo todo sucesso do mundo e que Deus proteja todos os seus caminhos. Obrigado pelo carinho, né? Só faltou mesmo a escrevendo, né? Recebo o melhor do mundo, pai. Graças a Deus, né? O melhor de todos, imparável, é o Luva de Pedreiro aí. Sucesso da internet do momento, mano. Esse cara merece tudo de bom. É um cara muito humilde, simpático, né? Que tem trazido aí alegrias, alegria, né? Felicidade para milhões de pessoas. Semver凍as. Semver凍as. Comerão do mundo. Tá. Nada de todos aqui, tá?